Você já ouviu falar que a principal missão do BC é combater a inflação utilizando a política monetária, certo? Mas o que é mesmo essa tal de política monetária? Você sabe? Calma que o BC te explica. Olá, eu sou a Gisele do Banco Central e nesse vídeo eu vou te explicar como é que funciona essa tal de política monetária e explicar também como é que ela afeta o nosso dia a dia. Então vamos começar do começo? O Brasil, assim como os principais países do mundo, combate a inflação utilizando uma sistemática chamada metas para a inflação. Mas o que é isso? De tempos e tempos, o Conselho Monetário Nacional, o CMN, define uma meta para a inflação de um determinado ano. E para isso ele avalia uma série de questões, como por exemplo, ele avalia qual é a meta de inflação de economias parecidas com a do Brasil, como por exemplo, o Chile e o México. A partir daí, o Banco Central precisa trabalhar para que a inflação fique próxima dessa meta estabelecida. E para isso, o Banco Central utiliza um conjunto de ferramentas que a gente chama de política monetária. Com a meta da inflação dada, o presidente e os diretores do Banco Central se reúnem no Comitê de Política Monetária, o COPOM. Lá eles definem a meta para a taxa Selic, que é a taxa de juros que o COPOM entende ser necessária para fazer com que a inflação fique dentro da meta estabelecida pelo CMN. A taxa Selic é o que a gente chama de taxa básica de juros na economia. É ela que afeta as outras taxas de juros do país e faz com que o dinheiro fique mais caro ou mais barato. Se a taxa Selic está alta, então os juros daquele empréstimo que você queria pegar para trocar de carro vão ficar maiores. Isso acaba controlando a inflação porque desestimula o consumo. E é aí que entra a política monetária. O principal instrumento de política monetária utilizada pelo BC é a atuação no mercado para fazer com que a taxa Selic fique sempre próxima daquela definida pelo COPOM. Todo dia, o Banco Central avalia a quantidade de recursos disponível no sistema bancário. Se tem mais dinheiro do que o necessário para cobrir as operações diárias dos bancos, o BC enxuga um pouco essa quantidade vendendo títulos públicos. Mas se falta recursos, ele precisa liberar dinheiro no sistema comprando títulos públicos. Veja que isso não impacta diretamente a minha vida ou a sua, nós, cidadãos. Mas impacta o sistema bancário. Se falta dinheiro no sistema bancário, um banco, para fazer frente às suas operações diárias, vai tentar conseguir esse recurso de outra forma. Como? Pagando um prêmio mais alto, ou seja, juros mais altos por esse recurso. No limite, isso vai influenciar a taxa básica de juros e vai dificultar a tarefa do BC de manter essa taxa na meta definida pelo CMN. Quanto mais alta a taxa Selic, mais caros ficam os empréstimos. Então, por exemplo, se você precisa de crédito para comprar uma geladeira ou micro-ondas, pode ser que você decida adiar essa compra. Então, na prática, o consumo cai e quando o consumo cai, isso favorece a queda da inflação. Então, é acompanhando a economia e definindo a taxa Selic que o Banco Central busca controlar a inflação. Não podemos esquecer que manter a taxa de inflação baixa, estável e previsível é a melhor contribuição que a política monetária do BC pode fazer para um crescimento econômico sustentável e a melhoria das condições de vida da população. E é isso! Gostou do vídeo? Então já sabe, curte, compartilhe e não deixe de ativar o sininho para receber as próximas notificações. Até a próxima!